E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Oi, Super Wings! Vou levar minha alegoria gigante para participar da festa do limão em Monton. Mas perdi a última balsa. Os Super Wings podem me ajudar? Pra transportar essa alegoria gigante, acho que você precisa de um barco bem grande. Eu preciso! Pode ser entregue rápido? Pode apostar! É claro, Emil! Obrigado, Super Wings! Até mais! Monton é uma cidade no litoral da França famosa por seus limões especiais. Todo ano tem uma festa com alegorias enormes feitas com limões. Alegoria? Alegoria são estátuas sobre rodas que desfilam pelas ruas. São uma tradição famosa em Monton. Então, ajudar o Emil a levar o robô de limões para a festa é uma missão para um guardião do mundo. Agora, vamos preparar a encomenda. Super Packs! Ativem a impressora de pacotes! Pacote feito! Carregando! Jet, fique em posição! Hora de voar! Estão indo para a França! Quando o Jet vai chegar? Entrega de encomenda! Eu sou Jet! Na hora, a qualquer hora! Uau! É um robô de limões enorme! Bem-vindo à Ilha Sante Marguerite, Jet! Esse é meu robô de limões e esse aqui é meu pai! Muito prazer! Isso é pra você, Emil! É perfeito! Jet, você poderia nos ajudar a pôr o robô no barco e amarrar? S'il vous plaît! S'il vous plaît é como dizemos por favor em francês! É claro! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!